Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o molde de um macacão para bebê com costura apenas nas laterais. Vamos lá? Para começar a nossa modelagem, nós vamos precisar de algumas medidas para fazer o molde do macacão base para bebê de seis meses, altura do corpo, comprimento da calça, altura do gancho, ombro, quadril, dividido por quatro, que deu 11,5 e mais três de folga de vestibilidade. Medida de tornozelo, medida de punho. O punho é 10 mais 5, 15 centímetros. A circunferência da cabeça não vamos usar nesse modelo. Vamos precisar também, altura da cava, que é 11 centímetros, rebaixamento de ombro, que é 1,5 e ali embaixo tem a medida de saída de gancho, mas neste modelo nós não vamos usar. Vamos começar a nossa modelagem, então. E para começar, eu vou colocar ali a altura do corpo, mais quatro de folga para a fralda e mais o comprimento da calça. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar ali a medida que eu usei para fazer o retângulo, que é 14,5, que é a medida do quadril, que é 46, dividida por quatro, mais três de folga, 14,5. Coloquei nos dois retângulos. Já para esta parte do retângulo, eu coloquei 18 centímetros da altura do corpo, mais quatro centímetros para a folga e mais o comprimento da calça, que é 37 centímetros para seis meses. O total da lateral do retângulo ficou 59, então, por 14,5 de largura. Já este aqui, eu aumentei um centímetro para que as costas fiquem um centímetro maior. Então, ele tem um total ali no comprimento do retângulo de 60 centímetros. Aqui no diagrama de vocês está escrito altura do corpo, mais quatro de folga, mais comprimento da calça, mais um para subir ombro, costas. É exatamente isso. E o meu molde aqui, eu fiz exatamente igual o diagrama, crescendo um ali, para que vocês consigam fazer a modelagem com o diagrama em mão. Então, agora nós vamos anotar as medidas ali da altura do corpo, mais os quatro de folga. Já vamos anotar a partir do quatro de folga, a altura do gancho, que para seis meses é 13 centímetros. E vamos traçar as nossas linhas paralelas. Como eu fiz um retângulo bem próximo ao outro ali, ó, deu três centímetros ali de folga, entre um e outro, a minha régua vai pegar nos dois, então, eu já vou traçando os dois juntos para facilitar a modelagem, para ficar mais rápida, né? Então, aqui eu estou traçando a altura do corpo ou a cintura. Aqui eu vou traçar a folga ali, que é os quatro centímetros, para que fique exatamente igual o diagrama. E já vou traçar também aqui a linha do gancho. Vou anotar, é, linha do gancho, folga, quatro centímetros, exatamente como está no diagrama, para que tu não tenha dificuldade em pegar o diagrama e fazer este molde base, que nós vamos usar depois para fazer modificações, para fazer vários moldes. Aqui eu posso chamar de altura do corpo ou cintura, dá no mesmo. Agora, eu vou marcar um e meio aqui, que é o rebaixamento do ombro. Vou fazer um pontinho. A partir dali, eu vou marcar a altura da cava, que para seis meses é 11 centímetros. Vou ajustar a minha régua paralela ao meu risco e já vou traçar a minha linha da cava frente e costas. Tracei a linha da cava, agora nós vamos fazer o decote. E para fazer esta parte superior, eu vou pegar aqui, ó, a medida do ombro, dividida por dois, que vai dar 3,5. E para colocar aqui em cima, eu vou acrescentar um. Então, vai ficar 4,5. Já venho aqui na parte das costas e vou colocar também a mesma medida ali para o decote costas, de 4,5. Aqui na frente, eu vou pegar metade da medida do ombro, que é 3,5 e mais dois. Então, 5,5 e vou traçar o meu decote frente. Ah, eu vou pegar uma caneta preta para que fique de uma cor diferente, né, o meu molde. Então, vamos lá. Tracei o meu decote frente. Agora, eu vou traçar o decote costas. E o decote costas, a partir do meu retângulo inicial, eu vou descer 1,5. Se eu fosse contar desde o início, seria 2,5, né? Mas como eu estou contando do retângulo inicial, então, 1,5 e vou traçar o meu decote costas. Tracei o decote costas, agora eu vou marcar o meu ombro. E eu vou marcar aqui 7 centímetros mesmo. Se eu estivesse fazendo alguma outra modelagem, eu iria diminuir aquele 1 que eu gastei ali na frente. Eu iria colocar só 6 aqui. Mas como é um macacãozinho, uma roupa mais folgada, manga longa, então, eu vou colocar o 7 mesmo. Já venho aqui nas costas e coloco o 7 também. Vou descer 1,5, que é o valor de rebaixamento do meu ombro, nas costas e na frente. E vou traçar o meu ombro frente. E o meu ombro costas. Traçado o ombro, agora eu vou fazer a cava. Eu vou colocar meu esquadro paralelo à linha da cava e vou indo até encontrar ali o cantinho do meu ombro. Já marco o meio da altura da cava, encontro o meio e marco um pontinho. Para frente, eu vou entrar 1 centímetro para fazer a minha cava frente. 1 centímetro. E já vou traçar a minha cava saindo dali, passando lá onde eu entrei 1 centímetro e chegando ao início ali do meu ombro. Pronto a minha cava frente, agora eu vou fazer a mesma coisa com a cava costas. Vou ajustar o esquadro, vou marcar, fazer meu traço, encontrar o meio. Aqui nas costas eu vou entrar apenas 0,5 milímetros. 0,5. E vou traçar a minha cava frente. Tracei a minha cava costas. Então, a parte superior já está pronta. Agora, eu vou vir aqui na linha do gancho e vou sair 1,5 na lateral. Porque este macacão, ele não tem saída de gancho para frente e para as costas. Então, eu vou acrescer 1,5 na lateral para ganhar uma folga. E depois nós vamos fazer o bússet ou reforço, que é uma peça que a gente põe ali no entrepernas para dar mais uma folguinha. Para que o macacão fique bem confortável, certo? Agora, aqui embaixo, nós vamos marcar 2 centímetros em uma lateral e na outra lateral. 2 centímetros. E aí, já vamos ligar ali onde nós aumentamos 1,5 na frente e nas costas. Feito isso, já vamos ligar dali, lá na cava, para dar o formato da lateral da nossa base de macacão, com costura apenas nas laterais. Agora, vamos anotar que aqui, ó, é a dobra do tecido, porque este macacão não tem costura no centro costas e nem no centro frente. Então, já vamos deixar anotadinho que aqui é a dobra do tecido. Vai ser sempre dobrado. Esse macacão vai ter abertura na diagonal ali, pode ter duas aberturas na frente, várias. Mas o que não pode, não tem, né? É abertura na frente ali, no centro frente e no centro costas. Agora, eu vou vir aqui embaixo e vou marcar 2 centímetros também. Poderia colocar ali a medida do tornozelo, que iria dar 10 centímetros, mas fazendo dessa forma vai dar apenas meio centímetro a mais. Vai dar 10,5, que no total, em vez de 20, vai fechar 21 centímetros. Não tem problema, este macacão é feito desta forma. Agora, aqui, ó, no entre pernas, tu vai fazer um risquinho na diagonal ali para te ajudar. Ou melhor, vamos fazer um retângulo de um por um para nos auxiliar a fazer a curva para fazer o entre pernas. Então, eu fiz o retângulo na frente, vou fazer nas costas de um por um. Agora, eu vou fazer uma linha saindo do cantinho ali do meu macacão, fazendo uma voltinha, não é reto, ó. Uma voltinha até ali. Nas costas, a mesma coisa. Uma voltinha... Para dar um formatinho bem bonito ali. E agora, nós vamos ligar dali, lá embaixo. Pode ser feito dessa forma, com a régua reta, ou com a parte curva da régua. Eu vou fazer com a parte curva. Parte costas e frente igual. Pronto, fiz o meu entre pernas. Então, essa base da frente está pronta. Agora, se tu quiseres fazer um punho, tu vai vir ali e vai marcar a medida do teu punho do início do macacão para cima. Tá? E o teu macacão vai ficar dali para cima. E a parte que tu determinou o tamanho vai ser o punho. Mas aqui, nós não vamos fazer punho. Nós estamos fazendo só uma base. Então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer o detalhe, o gussets, ou o reforço. Que é uma parte que vai aqui, ó. Para dar mais uma largadinha no nosso macacão. E para isso, eu já adiantei fazendo um retângulo de 16 por 3. Vou marcar o meio dos 3. E também vou marcar o meio dos 16. Aí, eu vou ligar um ponto ao outro ali, formando um losango. Para não ficar essa forma tão com pontes agudas, eu vou sair um pouquinho ali e vou dar uma arredondadinha. Só para não ficar com esse bico ali, ó. É uma coisinha de nada. Não precisa medir com régua nem nada. Só vai ali e dá uma arredondadinha. Essa parte, então, vai nos dar mais uma folga no entreperna para as fraldas. Eu chamo essa peça de gussets. E pode também chamar de reforço, né? Que, na verdade, não é um reforço. É uma folga que vai dar ali de 3 centímetros na região do entrepernas. Para acomodar melhor a fralda e dar mais movimento. Agora, nós vamos fazer uma basezinha para gola. Eu já fiz um tracinho ali de 5 centímetros. E vou fazer a gola. Mas, antes, eu preciso medir os meus decotes. Decote costas. Meço com a fita métrica em pé. Vou lá na frente e também meço o decote com a fita em pé. Peguei a medida. Deu 14,5 ali. Para esse tamanho de 6 meses é 14,5 mais ou menos que dá. Se tu fizer o decote da forma que eu te ensinei. Mas, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí, eu fecho o meu retângulo de 14,5 por 5. E vou fazer aqui... Dá para te fazer qualquer modelo de gola. Aquelas golinhas mais carecas. Uma golinha mais arredondadinha. Mas, aqui eu vou fazer uma golinha tipo esporte mesmo. Vamos lá? Eu vou anotar que aqui é a dobra. Tá? Porque eu vou cortar duas vezes no tecido. Aí, eu vou vir aqui e vou sair ali 1, 1,5. Aqui eu estou saindo 1,5. E vou subir 1,5. Aí, eu vou marcar a medida do meu decote costas. Aqui no meu retângulo. Em cima e embaixo. Porque eu vou fazer dois detalhezinhos. Aí, eu coloco o meu esquadro ali no início do meu decote. Onde começa o da frente. E traço a parte superior da gola. Agora, eu vou fazer uma linha reta aqui. Pra definir o bico da gola esporte. E, pra dar um detalhezinho. Eu vou vir aqui, ó. Na parte ali da dobra. E vou subir 0,5 centímetros. É opcional. Pode deixar retinho. E aí, eu vou ligar de lá. Ali no início. Só pra fazer uma graça na minha gola. Pra que ela fique um detalhezinho mais arredondadinho. E, dessa forma, nós temos a nossa base de gola esporte. Mas, tu pode fazer qualquer tipo de golinha. Vamos colocar o fio aqui. E cortar duas vezes. Porque gola de macacão para bebê não se coloca entre tela. Este também vamos cortar duas vezes. É uma vez só, na verdade. Uma vez. Agora, nós vamos colocar o esquadro retinho ali. Aí, vamos fazer o fio aqui. Vamos anotar o fio. E cortar uma vez. Porque este macacão tem dobra nas costas. Então, corta-se uma vez só. Vamos, na parte da frente, também colocar o fio. E anotar que vamos cortar apenas uma vez. Porque ele também tem a dobra. Essa base será usada para fazer bases para fazer macacões posteriormente. Iremos fazer vários modelos com esta base. Vamos anotar que aqui é a frente e aqui é as costas. Para ficar identificada as nossas bases. Vou assinar meu molde aqui. E vamos fazer a manga, que é só o que está faltando. Para fazer a nossa manga, nós vamos fazer um traço aqui na diagonal da frente e na diagonal das costas. Vamos ver que medida tem esse traço. Aqui, eu já deixei no diagrama para vocês que essa parte deu 12,34. E aqui nas costas deu 13,34, porque ela é um centímetro mais alta. Eu vou pegar essa medida que vai dar 25,7. As duas medidas, né? E vou colocar aqui, 25,7 menos... Eu diminuo 2 centímetros, que vai ficar 23,7. Então, eu usei essa medida de 23,7 para fazer essa parte do meu retângulo. Marquei 23,7 e já marquei o meio. Aqui na lateral, eu coloquei 23 centímetros, que é o comprimento da manga longa, para um bebê de 6 meses. E já vou marcar 7 centímetros aqui e 7 centímetros aqui. Esses 7 centímetros é a medida do ombro. Aqui eu coloquei 7 centímetros e aqui eu vou escrever ombro. Que é a medida do ombro para o tamanho que tu estás fazendo. Aí, tu vai traçar uma linha nessas medidas e vai fazer duas linhas em diagonais. E já vai dividir essas linhas em três partes iguais. Primeiro, eu fiz a parte da frente e aqui a parte das costas. Vou marcar e dividir em três partes também. E essa primeira parte eu vou dividir ao meio novamente. E aqui na frente também vou dividir ao meio novamente. Agora, eu vou vir aqui, ó, nas costas e vou descer 0,5. Aqui na frente eu vou descer 0,7. Aqui eu vou subir 1 centímetro, sempre colocar a régua nessa posição. E aqui nas costas eu vou subir 1,4. Entre tantas medidas que eu testei, essas medidas foram as que deram mais certo para que não sobre e não falte tecido na hora que eu for conferir com a circunferência da cava costas e da cava frente. Por isso, eu escolhi essas medidas porque elas são as que dão mais certinho. Agora, eu poderia fazer com a régua, mas eu prefiro fazer a mão livre. Eu vou fazer uns pontinhos passando pelos pontos que irão me ajudar a fazer a cabeça da manga. E depois eu passo um traço por cima para formar realmente a cabeça da minha manga, ó. É aí, se tu não tem muita prática, tu faz a lápis e se tu errar, tu vai arrumando e deixando com uma anatomia bonitinha, né? Aí, tu pode conferir ali nessa hora para ver se essa parte fechou certinho com a circunferência das duas cavas. Agora, eu vou marcar a manga curta. Lá na tabela da BNT diz que o comprimento da manga curta é de 9 centímetros, mas eu gosto de colocar 10. Eu sempre coloco 10, eu acho que fica mais bonitinho e um pouquinho mais compridinho. Marquei 10, vou ajustar o meu esquadro. E vou traçar a minha manga curta. Então, aqui está o comprimento da manga curta. Conforme o diagrama aqui, ó, que eu fiz para vocês. Eu fiz manga curta e manga longa. Aí, aqui, ó, eu vou marcar 1,5 centímetros, é uma boa medida, para que eu faça a minha manga curta. Marquei 1,5, ali no diagrama eu não fiz essa ligação. Mas, aqui, eu estou explicando para vocês e vou fazer aqui, ó, desse lado, para que tu saiba que ali é a tua manga curta. Agora, vamos determinar a nossa manga longa. Eu vou vir aqui, ó, e vou marcar 2 centímetros aqui na lateral. Vou vir aqui nesse outro lado e também vou traçar 2 centímetros. E vou ligar lá, formando a minha manga longa. Lembrando que aqui é só um molde base, depois tu pode fazer um punho, tu pode fazer mais larga, mais estreita. Mas, aqui, tu já tem a medida da manga. Então, vamos anotar que aqui é a manga curta e aqui é a manga longa. Ah, e se tu quiseres fazer um punho? Aí, tu vai precisar da medida de punho que está aqui na tabela, que é 10. Eu coloquei 5 de folga e ficou assim, 15. Então, eu vou pegar esses 15 e vou colocar 7,5 para um lado e vou marcar um pontinho. Vou subir 3 centímetros, digamos que é a largura do meu punho. E vou marcar ali o 7,5 para o outro lado e vou subir 3 também para formar ali o meu punho. Fecho o meu retângulo e aí eu vou colocar que ali é a dobra, porque pode ser dobra do tecido. Ou então, eu desenho o meu retângulo inteiro de 6 por 15 e aí eu só acrescento margem de costura. Aí, eu traço ali, ó, posso pegar aquela medida lá de baixo, né, venho ali nessa linha e marco ali para cima. Eu faço aquela marcação lá de baixo de 2 centímetros de novo, ó, coloco o meu esquadro lá, marco 2 e aí venho ali e retraço a lateral ajustando. Pode fazer assim ou não. Mas aqui, vamos colocar o fio, escrever que é manga longa e cortar duas vezes. Esse foi o molde de hoje, espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima!